Mais um Minuto Itinete trazendo informações do nosso portal pra você. Na noite desta quarta-feira, os Sergipanos e Gui Lulinha vão gravar o seu novo DVD intitulado Origens, no município de Canindete, São Francisco, onde nasceram e foram criados. O novo DVD contará com 15 faixas, entre elas algumas inéditas e terá participações especiais, como Natan, João Gomes, Gustavo Mioto e Delmiro Barros. A gravação do DVD acontecerá no Complexo Agropecuário, em Canindete. A dupla chegou em Sergipe na última segunda e foi recebida com a cavalgada, que contou com a participação de fãs. Para participar da gravação, que é aberta para o público, é necessário apenas entregar 2 kg de alimento não perecíveis. A troca do ingresso digital para o físico deve ser feita presencialmente no próprio local do show, mediante a entrega do kg de alimento. Vocês podem conferir mais informações como essa no nosso portal itinete.com.br. Música